Celular dentro da sala de aula pode, professor? Pode, quando a tecnologia está sendo usada como ferramenta para complementar o ensino e despertar o interesse do estudante. Esse é um projeto de uma escola municipal na Vila Regina, região noroeste de Goiânia. Tudo começou meio que na dificuldade da escola em lidar com alunos usando o celular o tempo todo e deixando de prestar atenção nas atividades dentro e fora da sala de aula. E resolveram pensar diferente. Afinal de contas, como diz o ditado, se você não pode vencê-lo, junte-se a ele. E assim o colégio criou o projeto Inovação Tecnológica, inserindo o aparelho como ferramenta pedagógica. Todos os alunos utilizavam o celular de maneira errada. E aí, todo dia chamando pais para estar levando o celular para casa. Então é toda aquela dificuldade. E aí veio a ideia do projeto, da gente colocar o projeto em prática. Mas para isso a gente precisava de uma formação, de estudo. O projeto começou a ser aplicado neste início de ano, sobretudo com os estudantes de 9 a 14 anos. Nós percebemos que o ano passado nós tivemos vários problemas com o uso celular. A falta de tirar a atenção deles. E hoje a gente percebe que com essa formação, com a orientação, isso não tem mais. Quando eles pegam o celular e você vê que eles estão com o celular, é mesmo para uma pesquisa, é mesmo para uma ferramenta pedagógica. Na aula de matemática, o professor Hélio filma as aulas e publica nas redes sociais. Eu aproveito e faço um vídeo na sala de aula, eles aproveitam e assistem em casa, porque estão conectados mesmo, né? E as mães chegam para mim e pedem, professor, faz um vídeo que eu estou precisando de aprender para ensinar meu filho. Então é uma ferramenta bem utilizada. O professor até gravou a minha entrevista com o Hugo, de 12 anos. Quando o professor passa a matéria em sala e eu não entendo, eu vou lá no canal do professor e vejo o vídeo sobre a matéria. Na aula de português ao ar livre, a professora Cirlene propôs uma atividade de literatura estudando a vida e obra de Cecília Meirelles. Os alunos em grupo têm que pesquisar pelo celular e escolher cinco poemas da autora. Depois dessas cinco obras, eles vão escolher uma delas para pintar na aula de artes. Eles também vão poder declamar no evento cultural que vai acontecer aqui na escola. A Gabriela é uma das alunas que vai declamar. O que você vai declamar, Gabriela? Leilão de jardim. Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores. Lavadeiras e passarinhos. Ovos verdes e azuis nos ninhos. Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era. Uma estátua da primavera. Quem me compra este formigueiro? E este sapo que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão, Cecília Meireles.